Costuma se dar como marco inicial do barroco no Brasil o ano de 1601, quando foi publicado o poema Prosopopeia de Bento Teixeiro Pinto. No cenário cultural, as principais manifestações artísticas do barroco brasileiro foram nas áreas da literatura e das artes plásticas, ainda que em períodos diferentes. O período a que se convencionou chamar de literatura barroca no Brasil dura pouco mais de um século, de 1601 a 1705. Já nas artes plásticas, a produção se estendeu ao longo do século XVIII, chegando até o início do século XIX. Destacaram-se nesse período, inclusive aleijadinho, na parte das artes plásticas, como nós vimos na videoaula anterior sobre barroco. Que foi Antônio Francisco Lisboa, que nasceu por volta de 1738. A gente não sabe ao certo se é realmente essa data, porque não existe documento que comprove. Na cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele era filha do português Manuel Francisco Lisboa, com a escrava Isabel. E na literatura, nós temos Gregório de Matos e o padre Antônio Vieiras. Mas outros nomes dignos de nota também, como o Bento Teixeira, que dá o pontapé inicial na literatura barroca, o Botelho de Oliveira, Frei Manuel Calado, Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, entre outros nomes. O momento histórico do barroco no Brasil é quando nós estamos na Sociedade do Brasil Colônia, do século XVII, que era composta de extratos sociais. Uma pequena nobreza, um clero poderoso, e negros e indígenas escravizados. E o povo formado, sobretudo, de lavradores, comerciantes, artesãos, em centros urbanos como Salvador e Rio de Janeiro. De burocratas, que eram homens letrados, em sua maioria baixaréis em direito, como foi o caso do poeta Gregório de Matos, expoente do barroco brasileiro. A relação entre Brasil e Portugal se baseava na exploração de riquezas da colônia pela metrópole. A economia se pautava na agricultura e na exploração da cana-de-açúcar e de tabaco. O Brasil torna-se, no século XVI, um empreendimento comercial importante para Portugal, produzindo mais riquezas que a Índia. Isso estou falando de um século anterior, no XVI. A vida da colônia passa, então, a se organizar, desde então, em torno dos engenhos de açúcar concentrados na zona da mata nordestina. A cidade de Salvador, capital da colônia, desde a criação do governo geral, em 1549, foi, então, transformada não apenas em centro político e econômico, mas também em polo quase único da produção cultural. Por isso, o barroco brasileiro, ele é chamado por alguns historiadores de escola baiana. Sobre o barroco no Brasil, é correto afirmar, é certo. Primeira alternativa. A obra é considerada tradicionalmente o marco inicial do barroco brasileiro, A Prosopopeia, de 1601, de Bento Teixeira, certíssimo. Acabamos de ver. É um poema que procura imitar os Lusíadas, em formação nova. É um poema épico, sim, que procura imitar o poema épico, Os Lusíadas, escrito pelo escritor português Luiz Vaz de Camões. Esse poema barroco, Prosopopeia, ele tem 94 estrofes e ele exalta as glórias de Jorge de Albuquerque Coelho, que é o terceiro donatário da capitania de Pernambuco, onde prosperava-se a cultura da cana-de-açúcar. Quando ele retorna a Lisboa, em 1565, ele passa por vários problemas durante a sua viagem. Então, ele conta todas as aventuras e dificuldades que este cara passou, o Jorge de Albuquerque Coelho. E a gente lembra sobre o poema Os Lusíadas, que Luiz Vaz de Camões fala da trajetória de Vasco da Gama até as Índias, no poema Os Lusíadas, né? Este cara aqui, o Jorge de Albuquerque Coelho, ele volta ao Brasil, volta a Pernambuco em 1573 e governa a capitania de Pernambuco. Então, alternativa correta. Letra B. Gregório de Matos é o maior poeta barroco brasileiro e um dos fundadores da poesia lírica e satírica em nosso país? Sim, eu citei ele há pouco. Primou pela irreverência, quebrou os modelos barrocos europeus e denunciou contradições e falsidades da sociedade baiana da sua época? Sim, tanto que na sua poesia satírica ele é conhecido como o Boca do Inferno. Letra C. A lírica religiosa, uma das características do barroco brasileiro, obedece aos princípios fundamentais do barroco português, fazendo uso de temas como o amor a Deus, a culpa, o arrependimento, o pecado e o perdão, além de constantes referências bíblicas? Sim. Letra D. Como expressão artística da burguesia, o barroco veiculou certos ideais políticos e ideológicos dessa classe, formulados pelo iluminismo. Nem chegamos ainda no iluminismo. Movimento filosófico constituído por pensadores que defendiam a razão e contraposição à fé cristã? Certíssimo, mas nós não chegamos nele ainda. Não pertence ao universo do barroco. Então, essa alternativa está errada. A poesia de Gregório de Matos, ao abrir espaço para a paisagem local e a língua do povo, foi a primeira manifestação nativista de nossa literatura e o início de um longo despertar da consciência crítica nacional. Correto também. A alternativa D. As características que estão descritas, elas fazem referência ao arcadismo brasileiro, que é um movimento que vem depois do barroco. O poeta baiano Gregório de Matos Guerra é o principal representante da literatura barroca brasileira. Ainda que outros nomes foram lembrados agora há pouco, como o caso do Bento Teixeira, o autor de Prosopopeia, que é o marco inicial do barroco brasileiro, nenhum deles teve a relevância artística de Gregório de Matos. Ele não publicou livros em vida. Naquele tempo, seus textos circulavam oralmente em cópias manuscritas. Por isso que é contestada a autoria de alguns poemas comumente atribuídos a ele. Sua obra é volumosa, abrangendo a poesia lírica, satírica e religiosa. A poesia lírica de Gregório de Matos revela a influência de poetas como Petrarca e Camões, que a gente viu no classicismo, que são expoentes do classicismo, e Gôngora, que é expoente do barroco. Ele fazia nas suas poesias alusões mitológicas, como o nome de Cupido, fazendo referência ao amor, ou Marte, como guerra. O que favoreceu a realização de uma obra de grande valor artístico e em diálogo com a tradição. Seus poemas líricos são divididos em duas vertentes, ambas marcadas pela exploração de contraste. As de temática amorosa e as de natureza reflexiva e filosófica. Na de temática amorosa, predominam temas relativos ao paradoxo da experiência amorosa e a beleza da mulher em contraste com a passagem do tempo, ou do desejo pela amada em contraste com o sentimento de ser pecador por sentir tal desejo. Como revelam os seguintes versos, a mesma Dona Ângela. Anja no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica a flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara? De verde pé da rama florecente, e quem o anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo, sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda. Livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Já na segunda vertente, aparece principalmente o desconcerto do mundo e a inconstância das coisas expressos em poemas repletos de figuras de linguagem, como antítese e o paradoxo. Nós vimos esses tipos de figuras de linguagem na videoaula anterior. Antítese, o que ela é? A aproximação de dois pensamentos contrários, palavras ou frases. Se os olhos vêm com amor, o corvo é branco. Se com ódio, o cisne é negro. Padre Vieira. E o paradoxo, que é afirmação contraditória, como no trecho de É dor que diz a tina sem doer, do poema de Luiz Vaz de Camões. Bom, e esses tercetos aqui, chamado inconstância das coisas do mundo, ele é extraído de um dos seus mais conhecidos sonetos e ele traz essa questão da figura de linguagem, as figuras de linguagem. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da lua se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto de pena assim se fia. Mas no sol e na lua, falte a firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. A poesia satírica de Gregório de Matos é a mais popular. As suas críticas ferinas aos governantes da colônia e da Bahia, em especial, deram-lhe o nome de, ou seja, deram-lhe o apelido de Boca do Inferno. No mais conhecido soneto, A Cidade da Bahia, o eu lírico critica a exploração da Bahia pelos comerciantes estrangeiros. Cidade que, abelhuda, troca o açúcar excelente por drogas inúteis. Além de sonetos, Gregório usou outras formas poéticas, como o epílago, em que o poeta espalha palavras nos versos e depois a recolhe em um verso síntese. Vamos ouvir esse fragmento aqui. Que falta nessa cidade, verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Então, o Gregório de Matos, ele agride de forma muito mordaz a sociedade em que vive por ela não corresponder àquela por ele idealizada. Então, ele representa uma camada social que vinha perdendo espaço em função da evolução do mercantilismo. Muitas de suas poesias satíricas são para criticar situações ou pessoas que expressavam as mudanças em sua opinião, para pior que a vida na colônia experimentava. Sua crítica geralmente é feroz, sem sutilezas, e por vezes vale-se de um linguajar chulo. Por causa disso, o apelido Boca de Inferno ou Boca de Brasa, que também recebeu este apelido aqui. A temática religiosa é muito presente na lírica de Gregório de Matos, tanto que ela ganha maior espaço nas páginas do livro de vocês, do capítulo 9 do módulo 3, e de forma sucinta eu vou explicar aqui. Em seus poemas religiosos, eu, eu lírico, vive um conflito entre fé e razão. Um exemplo disso é o soneto, a Cristo é siena crucificado, estando poeta na última hora de sua vida. Nesse poema, o autor argumenta que o amor de Deus é muito grande e infinito, e que por maior que tenha sido seus pecados, essa razão o obriga a confiar em sua salvação. É como ele desafiasse a fé por meio da lógica da razão. E está assim, meu Deus, que está expendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei ei de morrer, animoso, constante e firme inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e o meu delito, porém pode ter fim todo o pecar. Então, vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei nesse conflito, espero em vosso amor de me salvar. Uma questão de vestibular sobre uns versos de Gregório de Matos. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua honra, desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta, verdade honra a vergonha. Eu li há pouco, inclusive, esse poema para vocês. Primeira alternativa. Pode-se conhecer nesse poema, nesses versos, o caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade baiana? Está corretíssima essa alternativa, né? Correta. Nós acabamos de ver que, acompanhar que essa poesia, ela faz parte dessa poesia satírica do Gregório de Matos. E ele faz, em tom de sátira, né? Ele faz uma crítica do perfil moral da cidade da Bahia. Caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa. Não, aqui nós estamos na poesia satírica. Erradíssima. Estilo pedagógico da poesia neoclássica? Nem chegamos na poesia neoclássica. Então, quando vier uma pergunta desse tipo, já ignora, porque a gente nem chegou a ver. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco a serviço da expressão lírica do arrependimento do poeta pecador. Não estamos na poesia lírica dele, né? Nós estamos na poesia satírica. Então, nem pensar. Estilo pedagógico da poesia neoclássica? Sustentado em tom lírico? Não, nem chegamos ainda. A resposta é A, né? Em razão de suas críticas, ele ganhou o apelido e sua linguagem satírica não poupou palavrões nem críticas a todas as classes da sociedade baiana de seu tempo. E vamos, então, para Manuel Botelho de Oliveira, um baiano que viveu entre 1636 e 1711. Como conterrâneo de Gregório de Matos, ele também se bacharelou em direito pela Universidade de Coimbra. Ele foi um poeta brasileiro e um dos grandes representantes do estilo barroco que se desenvolveu na época do Brasil Colônia, que é o período, né? Foi o primeiro brasileiro a publicar poesias em livros. Ele nasceu em Salvador, Bahia, em 1636. Gregório de Matos também é baiano. Foi contemporâneo dele no curso de Direito e durante esse período também se dedicou ao estudo do latim, do espanhol e do italiano. A Ilha da Maré é o poema mais conhecido dele, do Botelho de Oliveira, que louva a terra e descreve os muitos frutos do Brasil e a inveja que esses fariam às cidades europeias. A Ilha de Maré já insoblica a forma e prolongada, a terra de Maré toda cercada, de Netuno que, tendo amor constante, lhe dá muitos abraços por amante. E as plantas sempre nela reverdecem e nas folhas parecem, desterrando do inverno os desfavores, esmeraldas de abril em seus verdores e delas por adorno apetecido. Faz a divina flora seu vestido, as frutas se reproduzem copiosas e são tão deleitosas que como junto ao mar o sítio é posto, lhes dá salgado o mar, o sal do gosto. As canas fertilmente se produzem Nós estamos falando do período, do ciclo da cana-de-açúcar e é tão breve discurso, se reduzem, que porque crescem muito e em dozes meses lhe sazona o fruto e não quer quando o fruto se deseja que sendo velha a cana fértil seja. E aí E aí E aí E aí E aí E aí